Música Tá, vamos começar falando de Mortal Kombat, todo mundo assistiu aqui? Sim! Sim! E aí galera, todo mundo feliz? Amaram o resultado? Cara, eu não amei o resultado, mas também eu tô vendo gente falar que é o pior filme já feito na história da Terra, isso aí eu também não concordo, daí eu já acho que tô exagerando um pouquinho. Cara, mas você sabe o que que tá me deixando puto? Porque assim, tem uma galera defendendo o filme, falando, ah, mas vocês esperavam o quê? Porque Mortal Kombat não tem roteiro, os jogos, mas mano, é praticamente inexistente o roteiro desse filme, cara. E ele é burro, ele é burro e beleza, eu acho que a mitologia do Mortal Kombat, né, pode não ter uma história fodida pra caramba e tal, dava pra aproveitar muito melhor aquilo ali, velho, muito melhor. Eu acho que o problema desse novo Mortal Kombat é que teve a traição, né, teve a traição com a gente, porque ele teve um trailer muito legal, eles divulgaram aqueles minutos iniciais, que é legal, né, aquela rivalidade do Sub-Zera e do Scorpion. Então eles sabiam, assim, que, cara, o nosso filme é uma merda, mas vamos editar bem o trailer e vamos colocar esse início aqui pra galera achar que vai ser bom? Sabe, pra ter um hype legal, e, tipo, eles conseguiram um hype, só que aí depois a galera viu que o filme é uma merda e teve a reação agora, né? Cara, é o Warner sendo o Warner, né, porque, assim, eles liberaram os primeiros sete minutos, que é o melhor do filme, é uma das melhores coisas, e no trailer, o que brilha é aquela luta final entre o Scorpion e o Sub-Zero. Então, assim, o resto você pode praticamente tacar quase tudo fora, assim. Inclusive, a cena de luta do Scorpion e o Sub-Zero tá melhor no trailer, porque lá eles cortaram o Ko-Yang, porque no filme aparece o Ko-Yang lá, batendo no gelo com as vareta dele. Porra, pra quê, né, velho? Deixa os dois resolver os problemas deles, caralho. Mas é a surpresa, Miguel, porque todo mundo queria ver esse novo personagem, cara, por isso que eles deixaram pro filme, entendeu? Sabe o que eu não entendo? Ah, temos que ter um personagem a orelha pra explicar a história pra ele. Mas, porra, o Johnny Cage já é isso, é o cara que não conhece o mundo. Por que que tiveram que criar um novo? Pega o Johnny Cage, coloca no filme quem já gosta dele e faz a mesma porra de explicar a história pra ele, caralho. É óbvio. O de 95, todos eram orelha, na real, né? Todos, ninguém conhecia e, digamos, funcionou entre aspas, porque o de 95 não é uma obra-prima, nem, tipo, não acho um filme super bom também. Mas, tipo, eram personagens que a gente conheceram, eram legaizinhos e eles eram um personagem a orelha, né? Então, não tinha por que criar esse Cole aí, MMA do... Ah, sei lá esse cara aí, velho. Meu Deus. Cara, você sabe o que que eu acho? Eu acho que os roteiristas, na hora de escrever, os produtores, né, falam assim, Ah, p***, é jogo de moleque, é jogo de videogame, vamos fazer qualquer merda aqui que esse povo vai ficar feliz. Aí vem os burros que gostam de uma merda dessa e dá nisso, aí a continuação vai ser um lixo de novo, porque vocês aceitam qualquer coisa. Seu bando de arrombado. Isso me irrita! Que deselegante! Tô que eu era que o filme fez dinheiro pra caralho, né, pelo que estão falando, tipo, claro, levando em conta os parâmetros de coronavirus aí, pandemia, dizem que ele foi um sucesso, né, ele deu, inclusive, mais dinheiro do que eles estavam esperando. Então, é bem provável de ter essa continuação mesmo, que daí eu acho que tem a possibilidade de ser bom. Que hoje em dia, como tudo é feito na base do Reddit, o que que vai acontecer? Vai vir um diretor que vai ser inteligente, um roteirista inteligente, que vai aprender com outro diretor recente aí, que vai entrar no Reddit da vida, vai ver tudo que as pessoas odiaram e vai corrigir, entendeu? Ele vai poder fazer uma parada que fã quer, pode ser que daí fique bom. É, que o problema é que, na verdade, o fã não sabe o que ele quer, né? Na verdade, tudo que ele quer, geralmente, tá errado, né? Será? É esse... Sim! É porque aí, tipo, eles não seriam criadores, né? Eles não estariam ali, né? Será? Porque, assim, eu concordo contigo, mas teve um material recente aí, que foi feito com base no que os fãs queriam. E os fãs adoraram. E aí? Qual o material? O que que tá se referindo aí? Sonic, né? Liga da Justiça! E também o Sonic, né? É que o Sonic, tipo, aí foi visível, assim, foi, acho que todo mundo, né, no caso, assim. Tem os positivos, assim, né? Mas eu acho que, na maioria das vezes, o fã, geralmente, ele quer ser surpreendido, né? Na real. Não, é que o fã é aquela parada, né? Ele acha que sabe, mas ele não sabe, cara. Ele não sabe. E funciona pra tudo, assim, não funciona só pra coisas grandiosas, sabe? Se a gente for atrás de tudo que as pessoas que assistem o canal P.U.E. querem, a gente vai quebrar o canal em seis meses, velho. Mas pode ter certeza que a gente vai quebrar o canal, velho. Exatamente. É impressionante, cara. E as pessoas, elas querem muito, mas quando vem, elas descobrem que não é aquilo que elas queriam, saca? Eu não entendo como que os caras fazem umas atrocidades tão grandes, tipo o roteiro desse Mortal Kombat, saca? Porque é um projeto de, cara, de milhões que os caras devem, devem ter olhado e visto assim, cara, a gente pode fazer muita grana aqui, velho. Porque videogame já gira mais dinheiro no mundo dos games do que do cinema. Então, será que a gente não consegue fazer uma grana violenta aqui? E não tinha ninguém pra ir lá e ler a parada e dizer, meu, vamos só, vamos mudar essa merda aqui? Vamos fazer diferente? Porque ele não tem explicação, velho. É uma questão técnica, sabe? É muito ruim, cara. Eu queria saber o Sescão, ele tá quieto, vai que ele defende o filme aí e fala, vai, eu gostei. Não, não, eu até ia falar que eu não achei tão ruim, mas depois a mijada que o Lucas deu ali, eu não sou esse cara, velho. Eu odiei também, achei uma merda. Eu até, quem sei, eu comecei falando que eu não achei tão horroroso quanto estão falando, porque assim, pra mim o filme nota 5,5 que eu anoto que eu dei lá no vídeo do PeeWee, né? Ele é divertido, ele é divertido. Cara, porque eu me entendi com as cenas ali, entendeu? A cena de porradaria, eu achei ok. Tipo, eu não achei. O cano funciona pra c... É, tem piada boa, então no final das contas, assim, claro, é quando o cara para pra pensar. Se o cara vai pensar dois minutos sobre a trama do filme, o cara bota a mão na cabeça e fala, c... Como é que isso aconteceu? Mas se o cara dá aquela famosa desligada de cérebro e tentar aproveitar as lutinhas, o cara gosta do filme. Olha, eu... Não gosta. Se diverte. É mais ou menos. Mas fazer uma pergunta séria, alguém, alguém, tipo, reveria de novo esse filme? Eu assistiria de novo, cara. Zero vontade, velho. Nossa, cara, eu não teria zero chance de ver esse filme de novo. Eu vou além, tá? Eu acho que vocês falam, eu acho que o Miguel falou aí agora que as lutas são boas, mais ou menos, né, cara? Não todas, não todas, é. Eu acho, assim, de dez lutas, duas, no máximo três são legais, legais, assim. O revé, a edição é uma bosta, cara. A edição é ruim. A edição é ruim, cara. Tipo, muito corte. E é aquele tipo de filme que... Pô, e é bizarro, porque eles contrataram atores que lutam, né? Os caras lutam. Então, a minha expectativa tava justamente, pô, vai ser um The Raid, né? Aquele Operação Invasão lá, os caras vão lutar pra c****** e tal. Inclusive, tem um ator daquele filme, não tem? O Sub-Zera daquele filme? É, né? Não sei, não... Aham, acho que é, acho que é. Pois é, cara. Então, tipo assim, pô, ficou muito... E tem umas lutas... Cara, por exemplo, a Milena lá, tipo... Vé, a bicha, quando você acha, porra, a bicha vai estraçalhar. O que que acontece com ela? Ela morre que nem bosta. Ela morre, ela morre. Ela morre. Cara, por que que fizeram ela abrir a boca no meio da batalha como se fosse alguma coisa foda? Daí ela abre a boca e morre. E a mulher pássaro que não tem fala e morre com o Fatal e com o Guilau, que ela tem uma fala. Não, mas ela é linda, Marcelo. O Shansu falou, olha só, essa mulher, ela é linda, ela é muito foda. Ai, que linda. Isso é só a família do Cole lá, que a cada 10 frases o Cole tem que falar que ele tá se importando com a família dele em 9. Ele tem que falar, eu me importo com a minha família. É que ele tem que falar que ele se importa, porque senão tu não sente que ele se importa, né? Não, essa lembrança do Marcelo, da Nitara lá, a mulher pássaro, é maravilhosa, né? Porque que nem o Miguel falou, tipo assim, cara, eles colocaram falas no Shang Tsung falando assim, Não, aqui a Nitara, minha princesa, veja como ela é bela. Porque se ele não falasse isso, ela ia ser só um Minion. Assim, quem é essa porra, entendeu? Daí eles fizeram essa safadeza no roteiro dele falar duas vezes que a princesa Nitara é muito linda e depois ela morre. E daí ele sente porque ele perdeu quem ele disse que era linda. Cara, que lixo, velho, que lixo. O Raiden, ele é o cara mais estranho do mundo. Não, é porque... Não, pior personagem, pra mim. Pra mim é o pior do filme. Veja só, eu não posso me meter na luta, eu não posso me meter. Daí ele começa a teletransportar todo mundo, né? Daí depois o personagem chega e fala pra ele, mas não é tu que não podia se meter? E daí ele dá uma risadinha e fala, é, pois é. Eu menti. Não, daí ele pegou e deixou morrer o Kung Lao de bobeira, porque se ele podia se meter, por que que ele deixou o Kung Lao morrer, entendeu? Mano, o Raiden do Christopher Lambert é melhor, cara. É melhor. Por que que ele não fez o cara sumir, né? Ah, o Kung Lao vai morrer. Tipo, opa, não sei, não sei onde é que foi. Sabe qual é o problema desse Raiden aí, meu? Esse Raiden, ele não tem a presença física. Tu olha pra ele e tu diz assim, que escolha de merda. Esse cara é pequeno, esse cara tá errado e ele não parece um deus. Aí ele deveria te convencer na atuação dele durante o filme. Só que, cara, é uma bosta. Foi mal escrito. Eu nem sei se esse cidadão sabe atuar mais do que uma árvore. Porque também o que deram pra ele, sabe, ninguém faria alguma coisa de bom com aquilo ali. É um texto muito ruim, né? Nossa, horroroso. E o zóio dele estalado branco. Mano, eu fui na feira e esse final de semana tinha um tiozinho vendendo pastel de frango igualzinho esse cara, velho. Não, cara, na moral, eu falei isso em algum lugar, mas um dia, Léo, tu vai junto comigo no Mercado Serrano. O cara que é o açougueiro do Mercado Serrano é o Raiden, mano. Eu tenho certeza que eles vieram aqui na Opetrópolis contratar esse filho da puta pra atuar, velho. Tenho certeza disso. Gente, eu abri aqui, pra até ter uma lembrança, eu abri a Wikipédia, filmes baseados em videogames. E eu tô puxando desde o Mortal Kombat, esse mais recente, pra trás. E é tudo filme ruim mesmo, cara. É impressionante. Eu tô relembrando aqui. É impressionante, cara. Nossa, mas o Lucas odiou muito Mortal Kombat, cara. Tá, vamos lá. Eu não odiei, eu não acho que seja um filme ruim, mas é um filme que poderia ser muito melhor. E ele é um filme... Ah, pelo menos foi Expectativa, né? É Expectativa e ele, cara, é um filme fraco, velho. É fraco. E quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto, cara. Tipo assim, eu gravei minha análise, eu dou nota lá, eu dei uma nota 6. Porra, hoje eu acho que eu daria 5. Cara, tu deu uma nota maior que a minha. Caraca, Lucas. Dei nota 6, velho. Ih, tá falando só mal. Mês que vem, eu vou dar 4, sei lá. Olha que loucura. O Lucas, ele odiou os atores, ele odiou o roteiro, ele odiou as lutas, ele odiou tudo. E daí ele deu nota 6. Já tava bom, tava ruim. Agora parece que piorou. Pra mim, eu daria nota 3 pra esse filme. Que isso, cara. Nossa, Marcelo, para, meu. Nada não, Marcelo, para, velho. Cara, eu acho que é um filme que ele tem umas cenas isoladas legais, tipo. Mas é umas ceninhas que acho que fica legal até num gif, sabe? Tipo, aquela hora que ele congela a arma, assim, fala. Nossa, que massa. Aí acabou. Não, já tem no YouTube compilado. Se você colocar lá no YouTube, ah, Best Scenes, Mortal Kombat Best Scenes. Aí vai ter lá, o filme tem uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Oito minutos de boas cenas, entendeu? É, pô, isso quer dizer. Mas eu tô avaliando o filme, né, cara? Não tô avaliando curta-metragens de Mortal Kombat. Mas aí subiu a cabeça de sucesso, hein, Marcelo? Grosso, cara. Gente, bom do cara, né? Mas é que, meu, eu não sei se é porque a gente assistiu recentemente o Mortal Kombat, lá de 90 e micos, não é? E, cara, como é ruim aquele filme, meu Deus do céu, cara. Não sei se é porque a minha expectativa era, tipo, cara, não pode ser tão ruim quanto aquilo. E, realmente, foi tipo, ah, é legal, ok? Porque, cara, realmente, não sei se vocês tiveram o desprazer de reassistir esse filme, que por algum motivo ele ficou meio que, ele entrou naquele pacote de filmes anos 80 e 90 que no imaginário popular todo mundo fala que é bom. Só que eu acho que todo mundo fala que é bom sem assistir de novo, sabe? É, exatamente. Nossa, tu falou a verdade absoluta. Todo mundo vem cagar a regra que esse filme é bom. Ah, não, Mortal Kombat 95, uma das melhores adaptações de games já feitas. Vai rever esse filme. É ruim. Vai rever, vê se tu acha isso de verdade. É régua, é o parâmetro, é videogame, entendeu? Por isso que eles consideram bom, entendeu? Porque a régua é lá embaixo, né? E eu não sei, cara, porque que nem o Lucas falou, ah, eles não vão conseguir colocar tudo, né? Eles vão ter que colocar algumas coisas. E daí eu acho que é nessas coisas que fica faltando, que tem fã que fica puto, entendeu? Aí o cara vai chegar e falar, ah, mas no game é assim, assim, assim. Sim, meu filho da puta, mas no game funciona, porque é diferente. Ai, mas é só pegar a história do Mortal Kombat 9 e botar na tela. Não, não é. Porque a história é uma bosta. Ela é toda cheia de retcon, é toda confusa. Cara, você sabe o que que acontece? Filme de jogo ou de livro ou de qualquer coisa, ou de propaganda de oio, sei lá. O filme tem que ser bom, cara. Não interessa se, tipo, beleza, né? Dá pra adaptar algumas coisas melhores e muitas outras coisas vão ter que ficar de fora. É igual o Leo tava falando. Se for só pelo que o fã pede, o negócio não dá certo. Porque todo mundo quer tudo, todo mundo quer do jeito, é muito particular. Então, a preocupação é fazer um filme bom, cara. Fazer um filme decente, que funcione como filme. Quando a gente foi assistir agora o Mortal Kombat, a gente tava assistindo um filme. A gente não tava assistindo um jogo. Mas como filme, ele falha em vários aspectos. E é bizarro, porque ele falha pra quem é fã dos jogos e falha pra quem não é fã também, né? Porque ele não agrada a ninguém, bem dizer. Cara, mas eu acho que nisso... Não, 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 não.